família seguinte antes de começar o vídeo hoje eu quero te mostrar uma coisa muito da hora quem é que nunca quis ganhar né seu dinheiro tem uma renda extra sem ter que sair da sua casa usando apenas o computador ou seu celular tem certeza que você queria né então hoje eu venho aqui apresentar para vocês o site blaze que é um site de apostas aonde você precisa ter mais de 18 anos para poder jogar ok bom você pode jogar o crash tá bom que é uma modalidade que aumenta muito o seu lucro e se você começar a sentir confiante você pode até dobrar o seu capital mas hoje eu vou falar para vocês sobre o mais que é um jogo parecido com o campo minado quem lembra legal né aonde quanto maior o número de minas maior vai ser o seu multiplicador ou seja você vai poder dobrar mais mais ainda o seu dinheiro seu capital investido eu vou mostrar para vocês fica calmo presta atenção aí que o juninho vai jogar e vai mostrar como é fácil de ganhar bom já abri aqui a minha conta tá no blaze você vai vir aqui na aba esquerda clica nessa bombinha que a mina eu já coloquei aqui 500 reais e tem cinco números de minas e agora eu vou começar o jogo bora juntos que vocês vão ver como é fácil de ganhar bora nossa 1218 reais já aqui ou aqui aqui ou aqui aqui ou aqui eu tirei mil e seiscentos agora vou retirar vou retirar aqui ó mano eu coloquei 500 reais e eu retirei mil e seiscentos é louco velho falei para vocês na hora né isso é legal então é isso mano vocês viram que rápido dá para lucrar né e para você fazer o seu depósito dentro do site blaze é muito simples pode fazer pelo pics boleto é e outras formas que você preferir ok lembrando que eu vou tá disponibilizando para você um bônus de até 2.500 reais ou seja você já vai entrar ganhando ok o link tá aí na descrição corre lá tamo junto e é nóis galera tá começando mais um vídeo no vosso canal então mano por favor falando sério para vocês aí tem que se inscrever no vosso canal porque o vosso canal é o único canal do brasil a ter um jogador de verdade é verdade na história na história do mundo não é não é palhaçada não e outra não é tipo assim os cara não montou né um campeonato a parte com alguém jogar porque o João vai fazer o time eu sou o jogador de verdade não é o júnior não então tem que se inscrever no vosso canal por causa de mim é sério é sério se inscreve porque o juninho tá muito bem na londrina só não dá no meio todo dia e como é que tá gravando aí o herson tá maravilhoso tá maravilhoso todo mundo é só falta o treinador colocar para jogar porque em questão de treino tá indo muito bem e além de tudo tem alguns vídeos bem bacanas aqui principalmente com ele 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 pelo seu nome tá e tem um convidado especial hoje para você tá com medo talvez ele seja você muito maior talvez ele deu uns 10 de você vem cá vem cá você tem medo de gente grande assim o urso o urso sabe como a gente chama o cara que vai enfrentar você hoje banda hoje tem pelada de urso panda eu acho que não tem colada então galera mini goleiro é o menor goleiro do youtube o menor goleiro do mundo estou zoando você não é o menor goleiro do mundo mas está entre os menores ea gente trouxe uma pessoa que é o extremo oposto do mini goleiro só que ele não é fazer goleiro então ele vai jogar na linha ó então você não vai jogar contra um goleiro gigante vai jogar contra um jogador de linha gigante é a maior dificuldade para você porque que é grande ele pisa em você se quiser o pé dele é do seu tamanho pedido vamos lá agora quem que é o nosso convidado mostra aí . 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 Esse aqui é o panda, galera vem cá Davi, fica do lado do panda aqui só para a gente comparar. Pô, você cabe dentro da barriga do panda Juro Não cabe? Cabe se você pegar os shorts do panda é velho Parece, meu filho Parece, pô O maior cara do que a gente conhece Da história Por isso que a gente chamou ele pra esse vídeo, tá, galera? Vai representar ele mesmo Não sei quem que ele vai representar É ele contra o mini goleiro Ele é pequeno? Ele é pequeno Mas é o seguinte Ele é bom Então você tem que jogar como se estivesse jogando com alguém grande É verdade É sério mesmo Eu já vi os vídeos, já todos Do seu jeito grandão contra ele Do jeito dele pequeno Pergou pra você Você tem o direito a fazer um pedido pro panda hoje Esfrega a barriga dele e faz o pedido Não, você não queria o negócio do Free Fire lá? Aí, galera Você que aí tá assistindo o vídeo Esse final de semana Dia 26, 27 Final do mês agora de fevereiro Tem o campeonato de Free Fire Então não perca Se inscreve lá Entra no vosso canal Free Fire Vosso canal FF Que é o Instagram lá do nosso time Bora pra cima Apaga a inscrição lá É isso aí, galera A gente fez um campeonato de Free Fire do vosso canal Então tem que participar, beleza? Agora, vamos começar então esse bagulho aí Eu quero ver primeiro Luta Luta, mano Como que eu vou lutar? Que isso? Tchutu saco Ele morde Mas ele vai, ele vai Ele vira cachorro Morde ele, morde o pé Você é louco? Calma, mano Ai, ai, ô Nossa, vocês viram que vai ser boa essa briga Então, primeiro desafio pra ter bastante contato físico Qual que é? Chima Vai dentro do mini goleiro Mano a mano? Mano a mano Mano a mano? Então, mano a mano Eu quero ver três tentativas Pro pano a fazer o gol no mini goleiro Pode usar o corpo Não tem falta Beleza? Não tem falta Então, vai Valendo A primeira tentativa do gigante versus mini goleiro Ele é um gigante Olha o jeito que ele corre Dá um carrinho nele Dá um carrinho nele Vai quebrar Ele vai dar um carrinho Vai quebrar meu tornoza Deitando você, panda Percepção de jogo, né? Eu vou dar uma bundada nele Vamos ver o que vai acontecer Vai, mini Tchau Bora, mini Vem, goleiro O que tá acontecendo? Tá me empurrando Tá te empurrando? Sei Dá carrinho nele? Não tem falta Mentiroso, nem pelei nele Ô, louco Para mudar o desafio Eu vou no gol Eu quero ver uma driblinha dos dois É isso, sem falta Tá bom, galera? Uma driblinha dos dois Eu vou no gol Bora, mini goleiro Dá no meio, panda Vai, mini goleiro Volta aí Vai, você veio nessa terra, mini Sai, deixa ali Deixa ali Rolinho, Rolinho, Rolinho Rolinho, Rolinho, Rolinho Rolinho, Rolinho, Rolinho Rolinho, Rolinho, Rolinho Dá no meio, dele Dá no meio, dele Rolinho, Rolinho Rolinho, Rolinho Rolinho, Rolinho, Rolinho Rolinho, Rolinho Rolinho, Rolinho Rolinho, Rolinho Rolinho, Rolinho Ele tem esse braço de cachorro Rolinho 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 Deitando, mano Faz deiteiro Isso aí, vai Deitei Quem vai cansar primeiro? Quem vai cansar primeiro? Já cansou, né? Tá louco? Tá mó canseiro Esse garotinho aí Bora, Rolinho Dá o carrinho nele Ai, caralho Ai, velho Vai, Rolinho Agora sim, vamos Olha, rapaz Fala Fala Pênalti pra ele Pênalti pra ele Pênalti pra ele Ai, que forte Foi sem querer Pênalti pro Davi Tá igualdade, hein? Então vai Ê, Gordão Longe pra você buscar, hein? Longe pra você Longe pra você Rolinho Tranquilo, vai Fala Cadê o Rolinho Bora, Fire CoraTru Dá vida pra pegar a bola dele Dá o meme dele pra precisar Aééééééi Vai pra cima Vai pra cima é dele Vamo, Fire Corta Corta pra dentro Corta pra dentro Corta pra dentro Dre O que é que você falou? O que é que tem ele? É muito ruim? O que é que eu brinco com ele, então? O goleiro, agora te desviar da bola O mini goleiro começou assustando Fez o primeiro gol, tive que reagir, né? Você ganhou? Ganhei Tá feliz? Agora eu tô, né? Então o mini goleiro tem um castigo hoje Você perdeu, seu primeiro desafio que você perde Não, não é o primeiro, perdeu vários Eu acho Não sei Tá, você perdeu hoje Não tem castigo Sabe qual é o seu castigo? Adivinha Exatamente Não, não, não Você vai ter que carregar ele nas costas É só eu subir, cavalinho, sabe? Assim não Tem que ficar de costas, assim, ó Ele vai subir, aí Você aguenta? Tá, vai, agora o castigo real Castigo real, castigo real Galera, o mini goleiro com o meu esfria Melhor não balançar muito Tá bom O castigo do Davi Vai ser Invadiu os meninos jogando vôlei ali Pegar a bola deles Esse é o seu castigo Esse é o seu castigo Você vai ter que ir lá e pegar a bola dele Tchau Nem falar nada Só pegar esse aqui pra ele ficar bom Vai lá Ele falou assim Queria brincar com você Esse é o que Não, não pode, tá? Desfixaram ele, tadinho Ele tá triste, ele tá triste, ó O que vocês falaram pra ele? O que você falou pra ele? Você tinha que pegar a bola Não, você tinha que pegar e sair com ele A bola Não ia pegar ou ia ficar mais forte? Não ia estar ajudando, não Depois você devolve Fala que é brincadeira Não, ele pediu a bola emprestada Passou vergonha, né? É isso que importa Vamos juntos, é nóis